Muito bem, nós estamos indo até o Matupi e logo após o Apuí para fazer uma reportagem sobre o fechamento da BR-230 lá no rio Acari, pela BR-230 que está bastante perigosa, está muito boa né, mas bastante perigosa, veja aí o caso dessas carretas fazendo a ultrapassagem uma com a outra. É extremamente perigoso, tem que ter muito cuidado, muita atenção, a gente vai passando até chegar ao município do Apuí para falar com os manifestantes que fecharam a BR lá no rio Acari. Então nós geramos o que a comunidade precisa e o que a comunidade quer para liberar o fluxo e o tráfico rodoviário aqui na BR-230? A energia elétrica é a nossa luz, que nós estamos já há mais de 13 anos lutando por isso e não conseguimos. E se essa energia é para todos, nós precisamos e nós também somos agricultores, nós também somos vidas que precisamos. E ali estamos 150 famílias sofrendo e lá precisando e ali nós estamos naquela manifestação, esperando que todos vão lá nos ajudar, pelo menos olhar pelo nosso sofrimento e colocar energia para nós. Desde 2007 estamos lutando, estamos lá, todo mundo junto, reunido e unido e sofrendo sem essa energia. Tem muitas crianças, o ônibus escolar passa 5h30 da manhã e as crianças levantam com lanterninha para pegar um chinelo, pegar alguma coisa para estudar. É horrível, é difícil. Procurei o prefeito, o prefeito disse que não tinha nada a ver, eu não sei mais o que fazer. Por quê? Porque ele disse que se não tem nada a ver com a cidade, o que eu posso fazer? Nada, porque eu sou apenas uma representante de lá para ajudar os meus vizinhos que estão do meu lado, que são 150 famílias que estão sofrendo lá junto comigo. Obrigado. Obrigado.